Eu não tô com brincadeira, um pacote é 2, 3, é 5, 7, 10. É o melhor preço da feira, com 10 reais você faz a feira, põe na geladeira e come semana inteira. Olha que beleza, tá vendo? O preço é bom, especial. É o único cantinho caseiro, a barraca mais alegre que tem na Vila Liberdade. Aqui nós temos arroz com galinha, nós temos arroz mexicano com estrogonofe, 5 qualidades de caldos, temos mafuco. Aqui é a barraquinha da pamonha, da pamonharia Paiol. Tem bolinho de milho, bolinho de arroz, milho cozido, ambrosia, arroz doce, a famosa chica doida do Paiol. Gente, uma maravilha de espetim, a feira tá uma beleza, tá na paz de Deus, que beleza. Deus é muito bom, tá protegendo nós todos. Quero falar pra vocês que esses espetim deles aqui são maravilhosos. Todos os lugares que eles vão, eu só como deles. Aqui é a tenda da Sara, nós estamos todas as terças aqui na feirinha da Vila Liberdade. A gente trabalha com a jantinha de arroz com galinha, regada, bastante sabor. Temos também o espetinho com o arrozinho branco, feijão tropeiro. Então é um prazer receber todos vocês. Olha, uma alegria pra gente estar aqui na feirinha da Vila Liberdade. Eu que tive a honra e a oportunidade de estar aqui na inauguração e ver essa feira crescendo substanciosamente. Graças a Deus a gente conhece o trabalho da galera, o pessoal que administra estão de parabéns. E hoje tá uma festa muito bonita, viu? Se eu fosse vocês, eu vinha conferir toda terça-feira aqui na Vila Liberdade, a feirinha da Vila Liberdade. Obrigado pela honra, um abraço aí pros amigos. Tem empregada, puxa saco da patroa, gosta de verdura boa e não importa. Mas o patrão que é muito exigente quer verdura da gente, mas não gosta de pagar. Quem é que quer verdura? Se quiser pode falar. Você deu uma risadinha, você quer verdura minha e tá sem jeito de pegar. Quem é que quer verdura? Se quiser pode falar. Você deu uma risadinha, você quer verdura minha e tá sem jeito de pegar. Tem a freguesa que não tem educação, quer verdura na mão, tem mania de apertar. Passa o pepino e aperta meu tomate, cenourão e abacate costuma não levar. Quem é que quer verdura? Quem é que quer verdura? Se quiser pode falar. Você deu uma risadinha, você quer verdura minha e tá sem jeito de pegar. Quem é que quer verdura? Se quiser pode falar. Você deu uma risadinha, você quer verdura minha e tá sem jeito de pegar. Vender caralho eu já tentei, mas não consigo. A mandioca é um perigo, não é fácil oferecer. Chá de pigão, pau barbado e vergateza. Só confio na freguesa, mas eu tenho que vender. Quem é que quer verdura? Se quiser pode falar. Você deu uma risadinha, você quer verdura minha e tá sem jeito de pegar. Quem é que quer verdura? Se quiser pode falar. Você deu uma risadinha, você quer verdura minha e tá sem jeito de pegar. Puxa como dói, quando a gente se dá demais. Entrega o coração a uma pessoa e ela não quer nem saber. Pinta e borda com você, machuca e diz que foi sem querer. É difícil de entender. Eu sempre te avisei, meu bem. Se você me amar, vou te amar além. Mas se mentir pra mim, vou te enganar também. Por isso pense antes de fazer qualquer besteira. Eu não sou vingativa, não. Não é calqueira devolver a traição. Esse árvore de repossa até te perdoar. Mas vou ficar com alguém só pra depois te perguntar assim. Dói, né? Quando a gente se ama. Dói, né? Alguém que nos engana. Dói, né?